Vamos falar em artigo eletrônica, o circuito integrado chamado CT40193 que ele é um contador digital binário de 4 bits, 4 bits a gente chama de nibble 4 bits dá 2 à 4ª potência, dá 16 possibilidades, combinações Aqui eu liguei alguns LEDs, que ele faça a contagem, por exemplo No caso, a contagem dos bits é da direita para a esquerda conforme ele está contando agora, através de um clock que está conectado a esse circuito integrado e depois eu falo como são as conexões feitas ele vai contando na sequência os pulsos e os dígitos binários E esse amarelo aqui, à esquerda, é o vai 1 quando a contagem chega até o 16, esse LED aqui apaga Por que ele apaga? Porque a lógica aqui é ativo para baixo Então quando está 0, ele ativou o vai 1 que é o que vai acontecer nesse momento agora Apagou e acendeu novamente o vai 1 Ele também pode contar de forma contrária, de trás para frente E aí eu teria 1, sobrou 1 no caso Como esse circuito trabalha, é fácil de a gente ver através do esquema que eu vou pôr junto com esse vídeo também ao lado Mas a primeira coisa que a gente conecta sempre é a alimentação que é o VDD aqui no caso, eu estou usando 5 volts E o VSS que funciona como 0 volts no caso do circuito integrado Porque esse integrado aqui é um CMOS, ele não é um TTL Então a terminologia é diferente Mas aqui seria um terno, é 0 e aqui é 5 volts Esses dois fios amarelos controlam o clock O da direita é o clock para cima e o da esquerda é o clock para baixo O clock funciona também como a seguinte maneira O clock em cima é 5 volts e quando ele baixa para 0 e depois volta para cima ele dá um pulso Então o clock para baixo eu deixei ele sempre ligado nos 5 volts No mais aqui que está mostrando O clock da direita está recebendo o que conta para cima Está recebendo o clock do sistema Que eu já até falei antes sobre o 4093 que faz esse papo de clock As saídas são essas que estão em laranja aqui Eu fiz com que ele ligasse nesses LEDs E também, o que mais? O VAYUM é esse fio amarelo aqui Esse VAYUM liga até esse outro laranja Como eu falei, a amarela, a lógica invertida O que mais eu tenho aqui? Eu tenho esse fio branco à direita Ele funciona como um Deixa eu dar uma olhada aqui É o preset Depois eu comento o que é o preset O importante é falar sobre o reset também O reset zera a sequência Então zerou aqui Voltou a contar Ele está desativado porque ele está em zero Se eu botar em 5 ele vai ativar E vai fazer com que zere os contadores O preset permite fazer uma configuração inicial Aqui eu vou botar dessa maneira Só que ele está variando Porque as entradas que ele aceita não estão conectadas Mas se eu conectasse com o diagrama que está mostrando lá Eu poderia aceitar uma configuração inicial de bits aqui Para depois desativar Mas não pode ser assim manualmente E ele contaria Agora como é que eu faço para Fazer com que ele conte com 8 bits em vez de 4 Para isso a gente faz uso do próprio Vai1 O mesmo ciclo integrado E Na saída do Vai1 Que está bem aqui Eu vou desconectar E vou ligar no clock Que conta para cima Que é o clock up Eu vou botar bem aqui O que que vai acontecer A próxima sequência de bits Que eu vou fazer até 8 bits agora Aí dá 256 combinações Vamos esperar Não foi porque Vamos ver O que aconteceu O clock Vai1 está aqui O zero Está tudo conectado Está tudo esperando Vamos ver aqui o preset Não está ligado Está em vermelho Está em vermelho E o preset Está batido Agora sim Quando fechar essa sequência da direita de LEDs Vai acender o primeiro da esquerda Na verdade Deixa eu apagar aqui Tem algum que já pulou Deixa eu ver se a sequência está certa De LEDs aqui Para exibir Ok Acho que agora está certo Agora ele está contando os 8 bits Dois conjuntos de 4 bits Dá 8 bits E a gente chama de 4 bits Nibble E é assim que funciona o 40193 Espero que tenha sido útil Este vídeo de alguma maneira E até o próximo Tchau